Já está em vigor a lei estadual que determina o envio de obras digitalizadas para o acervo da Biblioteca Pública de Santa Catarina. A norma, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado em dezembro de 2021, amplia o mecanismo do depósito legal de obras impressas, determinando o envio também de cópia digital para compor o acervo da Biblioteca Pública, além de autorizar a inclusão no repositório da Hemeroteca Digital catarinense. A nova legislação também garante a guarda, preservação, pesquisa e consulta no ambiente da internet, ampliando o alcance dos cidadãos catarinenses à produção intelectual do Estado.